Isso é tudo é S Eu já falei com a má patroa, então deixa eu marolar Baile boa de favela, aqui que eu queria morar Não tem problema se você hoje não veio pra beber É só curtir, então mulher, deixa eu sarro em você Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Entra na pica dos pretos Entra na pica dos pretos Jogar teca, passar teca, tacar teca na minha vara Ei, vai, caralho, chogar teca na minha vara Ei, vai, caralho, chogar teca na minha vara Ei pai, caralho, joga seco na minha vara Ei pai, caralho, joga seco na minha vara Eu já falei com a minha patroa, então deixa eu marolar Baile bom hoje em favela, aqui que eu queria morar Não tem problema se você hoje não veio pra beber É só curtir, então mulher, deixa que eu sarro em você Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Esse ano, esse ano Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Esse ano, esse ano Entra na pica dos pretos Entra na pica dos pretos Joga seco, passa seco, ta ca seco na minha vara Ei pai, caralho, joga 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 seco na minha vara Amém.